Fala galera, beleza? Hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma dica de um perfume que vai imitar um perfume aí caríssimo de nicho, super conhecido, super idolatrado, que é o famosíssimo Aventus da Creed, um perfume aí de mais de R$ 2.500, e aqui eu vou trazer um perfume que fica na faixa de R$ 80 e que se propõe a ser um inspirado nele. É o Lifestyle Wood for Men, da L'Uncom Parfums, de Paris, que é uma empresa que surgiu lá em Paris ali na década de 90, e os perfumes dela estão chegando um pouco mais agora aqui no Brasil. Então resolvi trazer esse pra vocês, acho que deve ter poucos vídeos sobre ele na internet, e resolvi trazer a minha experiência com ele pra você. É um perfume que ele vai ter um frasco bonitinho, esse detalhe dele em metal aqui muito bonito, vamos iluminar aqui, bem interessantezinho. cobrindo, muito legal, a tampa prende bem o perfume, e ele vai borrifar também muito bem. Eu tô com ele borrifado há mais tempo nesse braço, por isso eu vou borrifar aqui nesse, ó, você vê, borrifador excelente, faz uma nuvem, e nossa, cara, você sente muito bem, logo de cara, uma das notas que são a cara do Aventus da Creed, que é o abacaxi. O abacaxi aqui eu lembro que assim que eu coloquei esse perfume quando eu ganhei, e eu gostei desse perfume, eu gostei desse perfume, porque cara, eu tenho bastante perfume, pra deixar um perfume assim, é o que eu gostei mesmo. E eu lembro que assim que eu borrifei ele, eu amo essas notas tropicais, eu amo essas notas de abacaxi, esse toque de maçã e tudo, é por isso que eu gosto até bastante do Ferrari lá do Main Head, que eu já falei aqui no canal, que tem essa nota também de maçã e esse frutado, só que aqui vai ser um perfume com um frutado bem cítrico na saída, muito cítrico assim como o Aventus da Creed. O Aventus, ele vai trazer na saída dele o que? O Aventus, o perfumizão de nicho mesmo, um abacaxi excepcional, acho que uma das melhores notas de saída de abacaxi da perfumaria, é uma das. Vai trazer também uma bergamota, um limão mesmo, bem com um limão ciliano, uma coisa muito bem trabalhada, bem cítrina mesmo, bem cítrica. Vai trazer também na saída um toque de maçã, muito gostoso, parece até, sei lá, um casamento, um duo de maçã e maçã verde. Eu ainda estou muito com esse perfume na cabeça, que um dia desse eu passei numa loja, num shopping aqui perto, que tem uns perfumes da Creed, experimentei o Aventus, né? Sai lá, cheirou os Aventus e a vendedora provavelmente com ódio, né? E, assim, é um perfume que está ainda muito na minha cabeça, essas notas dele são muito bem trabalhadas. E ele vai trazer na saída a groselha negra, né? O Aventus da Creed, que é uma groselha mais requintada, de uma acidez mais, vamos dizer assim, mais suave. Ao mesmo tempo que ele vai trazer uma nota de rosa, um toque de rosa dentro dessa groselha negra, que ela lembra, tem um pouco de um toque floral na nota de groselha, mais proeminente, mas ao mesmo tempo também suave. Que é praticamente uma, a groselha negra é a nota de groselha só que hiper requintada, né? Pelo menos no Creed Aventus ela fica muito bem trabalhada assim na saída. Aqui já vai ter uma saída mais simples, vai ter o abacaxi que é muito evidente junto com a bergamota, um toquezinho de maçã que fica muito secundário aqui, não fica tão evidente. E também ele vai ter uma pegadazinha ali de groselha, mas não uma groselha negra, uma groselha bem mais sintética, entendeu? Não vai ser aquela coisa requintada do Aventus da Creed. Mas também exigir que fosse igual é uma covardia descabida, né? Tendo que o Aventus é um perfume de R$2.500, R$2.700, e esse daqui é na faixa aí de R$80, R$77, você consegue encontrar ele. Aí a gente vem para o corpo do Aventus, que ele tem uma nota que se destaca muito no perfume. Quem já passou, já experimentou o Aventus em alguma loja, em algum canto, quem tem o Aventus, quem já teve contato próximo do Aventus como eu tive, vai lembrar muito da nota de Bétula, né? A famosa Senhora dos Bosques, né? Até eu falei uma vez aqui de um perfume que vai trazer essa coisa bem legal, bem fumaçada e tal, porque é um perfume até de Ravon. Agora no Aventus da Creed ele vai trazer isso aí em outro nível. A Bétula também vai estar aqui no Lifestyle Woodformer. Ele tem a Bétula, só que no fundo do perfume, bem mais sintética zona, mais naquele... E nem vai chegar a ser tão bem trabalhada no fumaçado quanto até, por exemplo, o perfume da Avon foi. Essa daqui já vai mais... vai pegar mais para o lado atalcado do que para o fumaçado. Já no Aventus ela pega um toque bem fumaçado mesmo. É bem gostoso, com a nuance amadeirada doce, um cheiro desse amadeirado queimado, com a nuance muito forte, uma pegada dentro da nota, dentro dessa essência muito forte de couro no Aventus. Por isso que tem muita gente que quando destrincha o Aventus, explica o Aventus como uma fragrância frutada, doce, amadeirada fumaçada, tropical, fresca, citrina e também couro, por conta dessa nota de Bétula. Então, assim, do vidroeiro, né? Também muito conhecido como vidroeiro. Então, assim, essa nota lá no Aventus vai estar de um jeito, aqui já vai estar de outro jeito. Mas é muito interessante a referência que ele faz essa nota no fundo do perfume. Aí a gente também vai trazer aí no corpo do Aventus a rosa, uma rosa extremamente bem trabalhada, um jasmin marroquino, que é nada mais do que, para mim, eu entendo, como uma nota de jasmin mais pura, mais forte, com do som menos sintético, digamos assim. Enquanto aqui vai ser a nota de rosa, também vai trazer no corpo, vai trazer o jasmin, e vai trazer também um patchouli, bem mais sintético, não tão um patchouli aqui bem trabalhado mesmo, um herbal fresco, que já vai ser aquele patchouli um pouco mais sujo, mas a essência já mais terrosa. E aí vem para o fundo do perfume onde a Bétula vai aparecer, né? O que é interessante porque a Bétula do Aventus também vai permear até o fundo do perfume muito bem. Aí aqui aparece a nota de Bétula, só que de um amadeirado mais realmente amadeirado, que acaba não ficando tão fumaçado e tão couro, e esse que deveria ser o fumaçado dele, se mescla muito com o jasmin, a nota de jasmin aqui dele no corpo, que ele vai ser um jasmin com do som menos requintado e tal, não vai ser aquele jasmin do Aventus, e acaba que essa mescla dá uma pegada atalcada aqui no perfume, que diferencia um pouco do caminho que o Aventus toma, né? Para o fundo do perfume ele vai ter aquele ambar cinzento, uma almisca naquele bem estilo de dar brilho ao perfume e tal, e também vai ter a nota de musgo de cavalo. Aqui a gente vai ter um musgo de cavalo bem evidente, aparecendo no fundo do perfume. Uma almisca aqui que vai dar aquele pegado aqui, que se mescla mais ainda com o atalcado, e acaba dando brilho a esse atalcado, que é nada mais que um casamento aqui das essências, que dão essa sensação aqui para a gente, né? Então, o que dá para entender aqui é que ele foge um pouco do que seria o Creed, né? Já mais para o fundo do perfume, mas ainda tem muita similaridade, vai trazer basicamente as notas que trariam no Creed, mesmo que algumas menos trabalhadas e mais sintéticas. Então aqui você vai ter um perfume que vai te lembrar bastante do Creed, com bem menos potência, claro, né? Aqui, vamos dizer que, aqui mesmo onde eu burro e feio, já está bem, uma projeção bem moderada para intimista. Ele vai ter essa projeção até moderadazinha durante uns 30, 40 minutos, num dia mesmo assim de só uns 30 minutinhos, e digamos que uma fixação ali que vai ficar na questão de umas 4 horas, mais ou menos. É realmente pouco, é realmente um perfume pouco potente, é realmente um perfume que não vai ser uma bombinha de jeito nenhum. ele vai combinar muito bem com dias de sol, vai combinar muito bem com dias de sol, mas ele não é um perfume bombinha, não é um perfume potente, ele não vai ser um baladeiro, ele não vai ser um perfume noturno que vai dar e trazer um destaque, não. Mas, por que que eu trouxe ele e por que que ele vale aqui? Porque, para mim, foi um dos inspirados que mais trouxe uma memória durando mais tempo, olfativa, um caminho a ser seguido melhorzinho com o Aventus. É esse e o outro que eu pretendo trazer para vocês depois. Então, para quem quer essa pegada de um perfume de nicho na sua pele, essa lembrança, essa memória, compra ele aqui e fica repondo aí na pele quando ele estiver perdendo a potência. Mas, vai valer a pena. Vai trazer uma pegada tropical muito interessante, uma pegada aqui do Aventus muito legal dentro do Lifestyle Ui Formé. Vai trazer também uma nota de abacaxi que é muito gostosa. Eu amo esses perfumes que tem essa saída com abacaxi. E vai trazer esse atacadozinho, mas que vai dar uma memória do vidroeiro, da bétula, que é muito interessante em perfumes. É muito gostoso de sentir. É um perfume muito agradável. E que, como eu estou dizendo, vai te trazer a memória efetiva de um perfume caríssimo. Então, eu pensei, por que não trazer, por que não usar? Gostei muito. Quando eu uso ele, eu fico repondo aqui, né? Quando passam as duas horinhas e meia, reponho. Estendo a vida dele aí por seis horas, seis horas e meia, durante o dia que eu estou usando. Pronto, show de bola. Adorei, gostei muito do Lifestyle Ui Formé, da Lune Com Parfum. Daria para ele aí uma nota, de uma nota oito para ele. Mas, vale muito pelo perfume que ele se propõe a inspirar. Afinal de contas, quem não quer ter, nem que seja um pouquinho do Aventus da Creed na sua pele, né? Quem gosta de perfume, acho que todo mundo quer ter um pouquinho, experimentar mesmo que um pouco desse perfume, né? E aqui é um perfume que vai trazer o seu 65% de similaridade segura com o Creed da Aventus, né? Perfume que vai ser realmente muito gostoso. Tem um bom buifador, tem um frasco bonito. E que realmente vai ser uma aposta interessante para quem gosta de sair em dias de sol e curtir uma praia. Apesar de durar pouco, fica a dica aí para repor o perfume, fica a dica aí do perfume Lune Com, da Lune Com Parfums Lifestyle Ui Formé. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Vou deixar aqui o card para vocês verem os outros dois perfumes que eu citei aqui nesse vídeo, né? O Ferrari que eu citei lá no começo, comentei rapidamente. E também o Espírito da Avon. Vai lá no vídeo, a culpa é como se fosse aí um podcast. Coloca ali do lado enquanto está lavando uma louça, enquanto está fazendo alguma outra coisa, limpando a casa. Vai escutando minha voz, entendendo aí tudo de perfumes e garantindo que você vai ficar aí cheirosíssimo, cheirosíssima. E muito obrigado. E lembrem-se, bebam bastante água.